A minha nome é Vera Cimedo, moro na Chara São Felipe, então trabalho na Escola Secundária Constantino Cimedo há 16 anos. Então, antes de iniciar o trabalho, eu tinha feito formação na área de secretariado profissional e ao longo de 16 anos de experiência profissional em trabalho na área de secretariado, eu fui convocada, a apanha-diretora participa no processo RVCC. Que é o processo de reconhecimento, validação, certificação de competência. E hoje, tendo participado naquele processo, a gente tem uma pessoa mais qualificada, que trabalha com mais confiante e profissionalmente mais motivada para exercer a profissão. Por isso, quem é que participa, que só pretende e participa, que está em condições de participar, então aconselho a que nos adeire a esse processo, que só nos tenha a ganhar, participa nesse processo para o nosso próprio desenvolvimento, para o desenvolvimento de nossa instituição e também de nossa nação em geral. E aí E aí Obrigado.